Daniela Rua de Luto Nosso Coração Está Partido Daniela Rua lamentou na passada quarta-feira, 25 de janeiro, a morte do cão-as que o marido lhe ofereceu em 2012. O Nosso Coração Está Partido. Ontem dissemos adeus ao nosso-as. O Dave surpreendeu-me com ele há quase 11 anos, antes de que a Erdurivar nascer. Nos últimos meses o-as desenvolveu mielopatia degenerativa. Algo incurável que vai degradando a sua habilidade de se mexer. Ele já nem conseguia andar e acompanhar-nos pela casa. Começou por escrever. Com a sua natureza de pastor alemão só queria estar ao pé de nós. De nos proteger, de se sentar connosco e de adormecer no quarto dos miúdos olhando por eles a noite toda. Hoje entrei na garagem para dar de comer a Ruxau e se vi a tigela do as. Mas não vi a cara dele olhar para mim. À espera dos nenhamos com feijão verde, acrescentou a atriz. Tenho saudades dele. Temos saudades dele. O Nosso o as. Adoramos-te ainda agora, rematou. Tchau. Tchau.